Olá, malta! Hoje é dia 5 de dezembro, é neste momento meio-dia. E o que é que aconteceu? Eu ontem não gravei nada. Como eu acho que vos disse, os meus dias não têm sido assim tão interessantes. Hoje estive a ver de manhã, até agora, porque acordei tarde, não é? Tenho tanta coisa para fazer, mas tipo, não apetece. E estava a ver no YouTube os vídeos da Miriam, os Vlogmas. Portanto, antes de ir comer, antes de ir a almoçar, vou acabar de ver, porque eu estava a ver o Vlogmas 3. Isto agora vai fazer barulho de neve. E portanto, eu estava a ver, acho que eu estava quase a acabar. Estava a metade do vídeo, pronto. E portanto, vou meter aqui o vídeo a dar, porque eu adoro ver vídeos, tipo, apesar de eu fazer vídeos, eu também adoro ver os vídeos das outras pessoas. Portanto, o que é que nós vamos fazer hoje? Eu decidi fazer o meu apanhado e vos ensinar aqui como é que eu faço. Isto pode correr mal? Pode. Se correr mal, não interessa, porque vou ficar em casa. Portanto, já. Comprei esta escova na Temo. Tenho esta escova também para fazer este penteado, que é muito mais fácil fazer com esta escova. Tenho este gel. Não gostei muito dele, porque ele agarra muito rápido. Já vos vou explicar. E então, pronto. Não gostei muito. Mas agora, até ele acabar, não vou comprar outro. Portanto, o que eu faço é, eu apanho assim o cabelo, tipo, pentei o primeiro. Assim. Não liguei à minha cara, ok? Tipo, eu ainda não lavei a cara, só vou fazer depois, fazer o puxo. Pronto, eu faço assim. E depois, com esta escova, venho aqui e componho. Eu só meto o gel a seguir a fazer isto. Pronto, faço assim. Faço assim e depois faço assim. O cabelo agora está apanhado e o que eu faço é, venho com o puxo que tiver. No caso, tenho este rosa, que é da Leonor. E ele é bué bom. E ficou cá perdido em minha casa. Então, eu costumo usá-lo sempre, porque ele agarra super bem. Pronto. Venho isto primeiro. Isto ainda tem bué, porque, como eu vos disse, eu não gostei muito dele. Ele é assim branco. Pronto, eu meto um bocadinho. Espalho assim nas minhas mãos. E depois, chego aqui e apanho o cabelo todo. Pronto. Passo mesmo, tipo, por todo o lado. Primeiro. E depois, é que vou, tipo, aos pormenados. Eu tenho bué cabelinhos, boconinhos. Então, tipo, isto fica aqui mesmo. Tipo, tudo para cima. Então, eu tenho que agarrar bem isto. E com a escova que eu tenho, vou... E puxo. Pronto. Eu volto a apertar o puxo, porque ele depois às vezes solta-se. Pronto, estão a ver? Eu agora vou só passar assim a água micelar, que eu estou a usar esta da My Label. Que já comprei há algum tempo. Meu Deus, a minha cara. E depois vou meter o creme de dia e o protetor solar. Agora estou a usar este da Garnier Bio. Pronto. Eu ainda não sei bem o que é que achar dele. Mas pronto. E vou meter também... Ai. Vou meter também o... O protetor solar ao mesmo tempo. Este protetor solar. Estou sempre a dizer isso, mesmo nos Get Ready With Me's. Mas ele já está, tipo, na falência mesmo. Mas enquanto durar, eu vou usá-lo. Pronto. Hoje, como não... Ai, cheira tão bem. Hoje, como não vou sair de casa. Tipo, não sei. Eu tenho hip-hop, supostamente, hoje, porque é terça-feira. Mas ainda não sei se vou ou não. Ainda vou ver. Mas mesmo que saia de casa, tipo, é só para ir para hip-hop. Portanto, é tranquilo. Vou meter... Só para não estar aqui, tipo, um rato lavado. Vou meter o meu rímel. O idolo. Como eu já vos tinha dito nos Get Ready With Me's. E vou meter um batom de sejuzito. E pronto. E é isto. Portanto, agora eu vou almoçar. E depois, acho que à tarde, já tenho alguma coisa para fazer. Para depois vos mostrar. Portanto, até já. Malta, já voltei. Comi peixinho com batatas, mas eu não gravei. Neste momento é uma da tarde. Eu acho que vou arrumar aqui umas coisinhas. Porque, caso vocês não saibam, Eu tinha aqui pendurado, tipo, um móvel. Onde tinha, tipo, livros e assim. Ou seja, onde tinha aquilo, tudo que está ali no chão. Só que eu já estava farta de ter isto aqui. Porque, primeiro, eu não usava. Literalmente, aquilo estava ali a apanhar pó. E o móvel está praticamente novo. Só preciso de lavá-lo. Então, eu pensei, por que não ver se eu vendo? Porque o móvel é da IKEA. É do IKEA. Ou do IKEA. Pronto. E então, vou ver se o meto à venda na vintage. Ou assim, noutro sítio qualquer. E agora, vou ver se organizo aquilo. E também, se calhar, organizar, tipo, estas gavetas. Porque eu tenho cabo escenas. E se calhar, o que eu tenho ali, dá para eu colocar dentro destas gavetas. Porque, se calhar, algumas coisas eu não preciso. Eu tenho aqui, muita coisa que eu não preciso. E, portanto, vamos lá ver. Portanto, imaginem. Tenho estes dois tablets que eu nem sequer... Eu acho que isto é dos meus primos. Eu não sei como é que isto vem aqui parar. Portanto, eu acho que isto nem liga sequer. Portanto, já. Imaginem. Isto não é preciso para ninguém. Portanto, vai fora. Isto é um desenho da Leonor. Vou guardar. Há aqui boas cenas que eu não preciso. Isto aqui é da minha escola. Portanto, vai para aqui. Isto. Também. Isto é, tipo, todos os meus resumos que eu fiz. Se não me engano. E tenho que metê-los na minha capa, exatamente. Portanto, isto aqui é para arrumar lá em baixo, nas minhas capas, tipo, da escola. Nós vamos tentar meter isto tudo nas gavetas, que aqui estão. Ai. E depois logo se vê. Portanto, vamos a isso. Pronto, malta. Eu já tenho aqui as coisinhas que é para ir para as gavetas. Que são estas coisinhas todas. Portanto, agora vou tirar gaveta a gaveta e ver se isto cabe lá. Primeiro. Temos. Ai, meu Deus. Isto nem sai. Temos esta gaveta aqui que está presa. Calma. Isto não sai. Que vergonha, meu Deus. Ok, então. Temos esta gaveta aqui que acho que já não tem mais nada. E, portanto, temos que tirar isto aqui. Olha, eu nem sabia que tinha aqui um cabo de iPhone. Portanto, temos que ver se isto funciona. Vou ver o que é que vou deitar para o lixo. E o que é que não vai para o lixo primeiro. Vocês não estão a perceber o que é que acabou de acontecer. Que eu já estou aqui a ferver por todos os lados. Então, eu estava aqui a passar, tipo, as coisas do disco rígido. O que eu preciso para o computador. Só que o problema é que aqui os vídeos que eu estou a passar estão em formato VOB. E, então, o que é que acontece? Eu tenho que passá-los para o MP4. Ou, tipo, outra coisa qualquer que dê para ver depois no computador. E eu, tipo, instalei um programa. Só que não dei conta que, quando eu me tinha a converter, aquilo dizia lá. Para converter o vídeo todo, tenho que pagar. Quero converter-se, tipo, só metade, fazer um teste. E eu, tipo, tinha sempre, tipo, continuar. Reparei. Que, tipo, só estava a fazer, tipo, metade dos vídeos. Ou seja, agora, acho que arranjei aqui uma maneira. Que é, eu ligo o filme hora e, ao adicionar o vídeo, o filme hora automaticamente passa, tipo, para um formato qualquer. E depois eu consigo guardar em MP4. Portanto, eu vou tentar fazer isso. Mas, tipo, tudo é... Como assim? É que, imaginei. Pronto, a sorte, vamos pensar positiva. A sorte é que eu reparei, tipo, nem a metade, nem. Porque se fosse, se eu já tivesse tudo feito, oh, eu passava. Pronto, conclusão. Eu já estou a passar. O computador está cheio, não vale a pena. Porque isto ocupa muito espaço. Então, o que é que eu estou a fazer? Estou a passar, tipo, deste disco para o meu disco. Que tem um terabyte. Então, cabe lá tudo. 248 itens, tipo, oi, como assim? Pronto. E, então, eu vou passar isso. Provavelmente, isto deve acabar antes das 7 horas. Mas, eu acho que vou ter que ir para casa dos meus avós. Porque eles hoje têm lá convidados. Portanto, não sei se a minha mãe já foi para lá ou não ajudar. Mas, tipo, eu espero bem que isto funcione. É que, imaginei, eu estava, bem, feliz. Porque tinha conseguido passar de um formato para o outro. E agora, eu juro, vocês estão a perceber a frustração que foi quando eu vi que não estava a fazer isto bem. Mas, pronto. É o que é. Precisa ser pior. Então, malta, acho que conseguimos. Já tenho aqui alguns vídeos, mas ainda falta passar o resto de tudo. Mas, estou muito feliz porque conseguimos. Agora, acho que vou tomar o banhinho. Porque estou mesmo a precisar. E, depois, se calhar, vou fazer uma skincare. Tipo, night routine. Estão a ver? Porque, já. Apetece-me. E as minhas sobrancelhas estão mesmo lindas. Porque fui fazê-las há pouco tempo. E estão, tipo, tão bem limpinhas. Então, malta, já tomei banhinho. Eu, meti o meu cabelo nesta touca turca. Acho que é assim que se chama. Pronto. E estou com o meu pijaminha. Do Mickey. Que ele faz assim. Pronto. Mas, basicamente, agora. Tenho aqui o iPhone. Não sei se me conseguem ouvir bem. Mas, eu agora tenho colocado este serum. Que eu comprei no continente. É da Soft & Co. Acho que é assim que se chama. Pronto. Eu não sei se ele é bom ou não. Porque ainda não tive tempo. Mas, imaginem. Ele tem uma textura um bocadinho estranha. Estão a ver. Mas, não sei se é de mim. Ou se ele é mesmo assim. Mas, primeiro. Como eu hoje usei a rímel. Eu vou, primeiro, lavar a cara. Porque eu no banho. Só passei mesmo água. Então, convém passar na mesma a água micelar. Porque, provavelmente, ainda deve ter uns restitos de rímel. Porque eu hoje meti só rímel. Por acaso, nem tenho muitos. Estou surpreendida. Porque, normalmente, não sai muito bem com a água. Pronto. Mas, eu agora. Tenho que deixar secar bem a cara. Para meter o serum. Portanto, vou deixar secar um bocadinho. Eu estou quase a ficar sem bateria. Na máquina. Portanto, provavelmente, depois vou continuar a gravar com o telemóvel. Mas, pronto. Aqui, basicamente, isto pode aplicar. 2 a 3 vezes por dia. E depois, para massajar. 2 a 3, irmão. 2 a 3 gotas. Só que, tipo, isto não sai, tipo, muito bem. Portanto, eu meio que faço batota. Eu acho que meto muito produto. E acho que não é suposto me ter tanto, como eu meto. Mas, pronto. Ainda estou a aprender. Porque, pronto. Mas, imaginem, nunca me vou esquecer, quando eu estava a estagiar em ortopedia, houve uma enfermeira que disse que a minha pele parecia uma pele de bebê. E eu fiquei, tipo, oh meu Deus, que elogio. Porque, imaginem, as peles de bebê são macias, são, tipo, limpinhas. Estão a ver? E fiquei, tipo, é contente por isso. Eu, uma coisa que me falta é uma cena para os olhos. Eu não tenho nenhum creme para os olhos. E tenho que ver que se compro. Porque faz-me falta. Porque os meus olhos são, tipo... Estão a ver? As olhei... 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 Ai! As olheiras estão a ficar, tipo, um bocadinho de coisas. Depois, vou meter este creme, que este creme serve para as luzes azuis, que são as luzes que os telemóveis e os computadores transmitem. Portanto, eu meto sempre à noite, porque assim, como eu agora, por exemplo, vou para o computador, que ele está ali atrás, como eu vou para o computador, convém sempre meter isto. Porque, pronto, supostamente, se é para as luzes azuis, e se as luzes azuis são dos telemóveis e dos computadores, pronto, dos aparelhos eletrónicos, uma pessoa faz o que lê, não é? Portanto, basicamente é isto que eu faço à noite. Vou só meter depois um batom de cieiro. E é praticamente isto. Então, malta, é neste momento, tipo, uma da manhã. E eu consegui, agora, acabar de passar tudo para o computador. Não me queria deitar antes de fazer isso, portanto, agora vou dormir e vou-vos mostrar só. O meu quarto está bem fofinho, porque tem aqui, tipo, umas very lights. E uma lampada de sal, vou-vos mostrar. Tipo, com a luz não se vê muito bem, por isso, peraí. Mas, gente, está a ver, assim. E depois tem que ir para se eu tapar isto. Fica uma saiba, pois é boa. Portanto, já, só os queria dizer. Um beijinho e até amanhã. Olá, malta, bom dia. Então, acabei de acordar. Quer dizer, já acordei há algum tempo, mas fiquei na cama. O meu cabelo cheira super bem, mas está super ondulado, porque eu normalmente não estico. Então, ele está, tipo, brilhante. Estão a ver? Mas está, só o penteei agora quando acordei. Mas ele está ondulado. Pronto. O que é que eu os vim? Mostrar o meu calendário. Portanto, hoje é dia 6. Este calendário é meio do meu irmão. E eu tenho aberto, tipo, alguns. E metido ali, tipo, na... Numa cena de vidro que nós temos, porque o meu irmão tem-se esquecido de abrir, tipo, os dias dele. Então, pronto. Portanto, hoje é dia 6. E, tipo, é esta cena enorme. Não faço ideia o que é que é. Oh, meu Deus. É, tipo, um Pai Natal gigante. E, tipo, eu vou comer isto já. Porque eu adoro, adoro, tipo, o chocolate da Kinder. Deus. É, tipo, meu meu buebão. É, tipo, este chocolate branco ou de leite por dentro. Então, eu gosto, ué. Então, malta, entretanto, são... Não sei o que era chão. São 5 da tarde. Meio... Yeah. São 5 da tarde. E estou a lanchar. Estou cheia de frio. Estou com a minha sueta, informada. E, com o casaco, que vocês já sabem qual é, acendi a lareira ao bocado e fui buscar a lenha porque estava, tipo, ué, frio. E vejam o que eu fiz. Uns ovinhos com abacate. Só que o pão estava congelado e, então, tipo, eu descongelei e isto está duro. Imagina, eu não consigo. Eu não consigo trincar isto. Tipo, eu tento, mas olha, vejam. Está bem duro. Por isso, não sei como é que eu vou comer isto, mas eu vou comer porque, tipo, tenho fome, não é? Estou com o aparelho porque já não o uso há bem tempo, portanto, yeah, se falar a sopinha de massa é o que é. Só neste momento, 6 e meia, estou a ouvir Evandro e estou aqui a tentar ver um trabalho que precisamos fazer para a escola que é de grupo e eu estou a ver para depois mandar às minhas amigas e criar o grupo e assim para ver se começamos a fazer isto porque supostamente amanhã temos que levar já alguma coisa feita e nós não fizemos nada, portanto, estamos bem. Mas pronto, basicamente vou fazer isto, o resto do, ai, o resto, tipo, de agora até às sete e pouco e depois vou jantar porque amanhã, como tenho aulas, não posso me deitar tarde porque senão depois não acordo. Então é assim, nós aqui trabalhamos com a realidade, portanto, isto é a minha figura e para casa a minha avó tem a suete, o casaco, este casacão, estou de fato treino, né, porque eu estive em casa, estou com umas meias da, sei lá do quê, cor-de-rosa e com as minhas pantuvas do Harry Potter, portanto, é o que é. Eu, quando estou em casa, pareço, pronto, uma destrambolhada e acho que a minha mãe chegou agora à casa, portanto, já, eu vou ter que fazer alguma coisa a esta cara porque senão amanhã uma pessoa vai assim para a escola, meu Deus, mas amanhã já me tomou a maquilhagem, portanto, já, parece um chouriço, tipo, um chouriço, não, tipo, uma bola, olha para isto, tipo, meu Deus, tenho, tipo, veja, tenho bem camada, tipo, isto aqui é roupa, mas pronto. Então, malta, já estou com o meu pijaminha vestido, já jantei, estou agora a preparar-me para depois ir preparar as coisas para amanhã para a escola, porque amanhã tenho escola para escolher roupa e assim porque eu escolho sempre no dia antes porque senão de manhã acordo não sei o que eu queria vestir. Então, por isso vou só meter o sérum e assim, enquanto o sérum seca, vou preparar a minha mochila da dança, ou seja, tipo, é só para meter, eu já limpei a cara, está bem? É só para meter a roupa da dança para amanhã porque amanhã tenho dança e, portanto, já, está-me aqui a nascer uma gargulha qualquer, não sei porque, mas a qualidade do telemóvel não parece estar muito boa, não sei, parece-me a mim. Pronto, mas para concluir, acho que vou já meter o creme porque assim já fica, porque isto já está seco, para depois não voltar a mexer na cara. Pronto, eu já tenho aqui umas meias e um sutiã despertivo porque eu para a dança não gosto de utilizar um sutiã, tipo, sutiãs normais, estão a ver, então eu vou usar amanhã um da Prozis que a minha mochila me comprou super giro, ele é mesmo lindo, já vos vou mostrar. Tenho umas meias pretas e este sutiã que ele faz assim, tipo, ele fica assim e depois cruza, depois amanhã se demonstra, depois atrás diz assim Prozis e, pronto, eu a primeira vez que vesti isto, vesti isto mal, tipo, vesti isto assim, tipo, com a parte de dentro para fora, mas pronto, pronto, vou levar o meu fato de treino da dança com a camisola que é do fato de treino, o sutiã despertivo e umas meias porque às vezes, tipo, depois eu fico a suar, estão a perceber, então eu gosto de ter umas meias sempre para isto porque caso as outras fiquem muito molhadas, porque nós também utilizamos um calçado diferente, porque não podemos ir com o calçado pela rua, gosto sempre de ter duas pares, tipo, que eu já usei durante o dia e depois este se for preciso calçar. E eu meto tudo nesta mochilinha que eu tenho em cada fila, que eu já vos vou mostrar, só que ela é mesmo tipo resverde de campo de ouro, tipo, para cá tudo, mas fica mesmo aqui tudo, tipo, bem aconchegado, estão a ver? Pronto, ela é assim, pequenina, tem cá as minhas joelheiras, as minhas sapatilhas que uso para a dança e depois eu meto assim e fica super fofa. Portanto, é essa mochila. Portanto, agora, é isso. Não sei se vou ver um filme ou assim hoje. Primeiro ainda vou ter que escolher o outfit que eu depois amanhã mostro-vos o que é que eu vou vestir. Portanto, acho que por hoje vamos ficar por aqui porque, não sei, se for ver um filme depois ainda vos mostro o filme que vir, mas eu acho que não vai dar tempo porque depois já vai ficar tarde. Mas, pronto, é isso. Beijos e até amanhã.